Bora lá, sobe isso aqui. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Tamo aqui de volta com o Project Zomboid. No último episódio, a gente tentou pegar uma geladeira. Encontramos alguns geradores. E conseguimos voltar pra casa com um pouco de comida. Pouca, mas conseguimos. O que eu quero fazer agora, manos? Eu quero arrumar mais uma geladeira. Mesmo que seja aqui mesmo na vizinhança que eu pegue. Não precisa vir de longe. E eu quero encher um pouco o meu estoque de comida aqui. Como vocês podem ver, tá zerado. Olha só. Tem margarina, ketchup, banha. Inclusive, eu vou pegar esta manteiga aqui. E a gente tem umas latas também. Só que... Melhor deixar as latas pra depois, né? Quando... Tudo que tá fresco estiver estragado. Na minha cabeça faz sentido. Nossa, as coisas estão não frescas. É triste. Vocês podem ver que as coisas que eu mesmo tô pegando aqui já estão ficando não frescas. Bora descongelar elas. E aí a gente vai sair em busca de... De mais suprimento de comida. Tá chovendo, né? Vamos dar uma... Vamos dar uma olhada na chuva aqui, ó. Tá chovendo. Tá 13 graus. 8h50 da manhã. Pelo menos tá regando nossa plantação. Olha só. Broto de rabanete. Tá saudável, verdejante. Bem regado. Não tá doente nem nada, né? Aquilo ali vai ser uma fonte de comida segura. Certa. Porém, eu sei que aquela comida ali, ela não vai me engordar, tá ligado? Ou seja... Eu vou ter que armar armadilhas ou pescar no futuro, quando as latas acabarem e tudo, etc. A gente vai ter que viver só disso. De caça, de pesca e de agricultura. Muito louco, né, véi? Bora fazer aqui esse assado. Pra gente ir comendo no meio do caminho. E não passar fome. Bora adicionar peixe. Legumes. Manteiga. Adiciona, pô. Ó, dá pra adicionar alecrim, alho selvagem. Acho que essas coisas a gente consegue pegar coletando. Coletar vai ser uma boa também, logo, logo. Não dá pra colocar mais nada. Vamos comer isso aqui. E vamos ligar o... O assado. Manteiga. Ainda sobrou manteiga, vocês acreditam? Caraca, véi. A gente tá bem alimentado. A gente tem ainda um queijinho pra comer, né? Pra dar uma beliscada depois. Nosso machado quebrou. Eu não quero mais ficar usando machado pra matar zumbi. Então eu peguei esse taco de beisebol. E o taco de beisebol... Dá pra reparar com prego, tá vendo? Chance de sucesso 10%. Repara 10% com chance de 100%. Então o taco de beisebol é uma arma um pouco mais sustentável do que o machado. Porque você consegue reparar com prego. Só que futuramente nem prego a gente vai ter, véi. Aí a gente vai ter que apelar pra... Pra lança mesmo. Vamos ter que tomar cuidado e... E manter um estoque de lança. Vamos ter que upar a carpintaria. Nossa carpintaria aqui tá 4, indo pro 5. A gente vai ter que upar a carpintaria pra fazer lança melhor. E a gente vai ter que upar a manutenção pra que a lança dure. É complicado desse jeito, véi. Olha lá, tá terminando de cozinhar. Beleza. Vamos pegar uma geladeira, talvez no... Na frente aqui de casa mesmo. A gente já pega. Cadê nossa bolsa? Bolsa, bolsa, bolsa. Mochila. Aqui, ó. Ó o mochila aqui. Ah, e ó a bagunça que tá aqui, véi. A gente tem que arrumar isso. Zumbi. Zumbis na nossa porta. E é mais de um, tá? Dois. Dois zumbis. Mata. Ficar matando com o pé de cabra é... É... É sofrido assim, viu, véi. Por algum motivo tá dando lag, véi. Não sei se é por causa dos corpos no chão. Não sei se é por causa da chuva. A gente tem que ver esse lag depois, viu. Ó o cabelo desse zumbi, mano. Coisa de louco. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, não tem nenhum zumbi pra cá. Tem um... Tem uns três ali. Só que eu não acho que vai ser algum problema, tá? Vamos entrar aqui, pegar a geladeira e vazar. Eu não lembro se eu saquei a comida dessa casa. Pode ser que sim. Vamos ver aqui a geladeira dela. Ó, a geladeira tá vazia. Pega. Beleza. Pô, teria sido tão fácil se eu tivesse feito isso antes, hein. Opa. Alô. Ih. Pulo a janela. Pera de boa. Fechei a porta. Ah, fechei a porta na cara do zumbi. Quero ver se eu me pegar, amigo. Caralho, mano. Extremamente pesado. Não aguento mais. Movimentação comprometida. Bora lá. Colocar. Vamos colocar ela aqui? Alô. Isso. Girar. Isso. Boa. Agora é só a gente matar esses zumbis aqui. E ir na nossa missão de coletar comida. Vamos tentar pegar alguns sacos de lixo e um pouco de comida. Bora lá. Equipa nas costas. E vamos dar cabo desses zumbis aqui antes que eles quebrem nossa porta. Que deu trabalho pra fazer, né. Tamo com o pé de cabra. É nóis. Vamos lá. Dois. Opa. Contra o dente longo. Boa. Vamos ficar mais no OP tanto no pé de cabra. Quanto no taco de beisebol. E é isso. Tem essa galerinha ali? Deixa eu ver. Vamos matar eles logo? Parece que eles já estão até vindo pra cá. Não estão não. Bora dar cabo deles aqui. É melhor deixar a vizinhança segura, né. Já que a gente não tem o Homem-Aranha aqui pra cuidar da vizinhança. Vamos ser nós mesmos. Nós mesmos seremos o amigo da vizinhança. Opa. Alô. Nossa, que lag. O jogo tá lagando muito, velho. Não sei porquê. Acho que pra eu poder jogar esse jogo aqui eu vou ter que diminuir a quantidade de zumbis, viu. Pra tirar esse lag. Bora entrar aqui no carro. Muda de banco. Onde que eu quero ir pra buscar comida? Primeiramente, aqui do lado, ó. Aqui do lado a gente viu que tem comida nos apartamentos. E não vai dar muito trabalho pra pegar. A gente vai lá, pega. Como tocou um alarme lá embaixo. Provavelmente vai tá meio vazio de zumbi aqui. E... Nas outras partes da cidade tá cheio de zumbi, mano. Então vamos ir nesses locais mais... Meu Deus. Vamos ir nesses locais que tem menos zumbis. Aproveitar, né, que tocou essa porcaria desse alarme. Meu Deus do céu. Morri. Olha isso. Nossa, mano. Você ser ruim de volante é horrível. E o lag? O lag quando entra no carro é muito maior, velho. Bom. É aqui. É aqui. Acho que é na próxima porta. Beleza. Agora a gente vai ter que lidar com esses malucos aqui, velho. E eu acho que não vai dar pra matar. Vamos testar o taco? Uma galerinha, hein? Dá ali. Dá ali. Não tô gostando do dano do taco. Ai, 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 ai. Matamos um já. Boa. Parece que de dois em dois dá pra lidar de boa utilizando o taco. Boa. 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 Oh, tô gostando, velho. Não é tão bom quanto o machado. Mas dá. Dá pro gasto. Opa. Meu amigo do céu. Olha, agora tá com 60 FPS. Eu não entendo esse jogo. Por que que laga tanto? Morra. Opa. Errou. Errou a dentada, né, minha filha? Errou a dentada. Cara. Olha um zumbi com a machadinha. Eu ia falar que eu ia despistar eles. Mas é muita sorte isso aqui, mano. Matamos o zumbi com a machadinha. Pelo menos a machadinha a gente garantiu. Bom, já que eu matei o zumbi da machadinha, eu... Talvez pode ser que eu... Seja uma boa ideia despistar esses zumbis aqui, doido. Ali é o bar. Acho que eu vou trazer eles pra cá. E vou dar a volta. É muito melhor. Do que ficar tentando matar. E a gente não tá matando um legal. Bora matar esse aqui. Tá sozinho, isolado. Dá ali. Beleza. Nossa, essa ali tá com uma faca. Uma faca bonitinha, mano. Parece ser uma faca boa. Morreu mais um. É isso, guys. Vamos ter que despistar mesmo. Meu. Isso, abaixa. Boa. Calma. Nossa, tem... Meu Deus do céu. Eu saio de um lugar que tem horda pra outro. Nossa senhora. Acabou o Zomboid. Aqui acabou. Aqui acabou. Meu Deus do céu. Aqui acabou, véi. Acabou o Zomboid aqui. Todo lugar tem... Esses grupinhos de zumbi, tá ligado? E agora? Sem machado. Calma. Boa. Calma. Nossa, o Zumbi do Machado tá ali embaixo. Eu acho que eu consigo pegar rapidão. Machadinha. Peguei. Os de lá de cima parece que não vieram. Acho que vai dar bom isso aqui, viu? Alô, onde é que eu tô? Eu tô perto da minha casa, mano. Deixa eu ver. Eu tô perto da minha casa, véi. Aí não. Alô. Caraca, qual a galera que eu juntei, véi. Tudo isso pra conseguir um pouco de comida, véi. Eu, sinceramente, eu tô querendo parar com essa série. Tudo que a gente faz... Junta uma horda extrema de zumbi na nossa frente, véi. Absolutamente qualquer coisa que a gente faz resulta nisso. Olha aí, ó. Qualquer coisa. A gente basicamente saiu de casa, dobrou a esquina e nos deparou com uma horda enorme de zumbi. Como é que brinca desse jeito? Pô, sabe nem brincar, véi. Olha aí. Como é que eu vou matar isso aqui no taco? Calma. Beleza. De pouquinho em pouquinho vai, né? É só ter paciência. Eu só não posso ficar encurralado aqui. Porque esse lugar só tem... Só tem... A saída de um lado e a saída do outro. Aí, ó. Sabia, véi. Meu Deus do céu. Vou jogar LOL, véi. Valeu. Alô! É bate-foco? Meu amigo do céu. Como é que eu vou dar cabo dessa horda todinha? Olha aí, mano. Chegou mais. Hum. E aí, pessoal? O que vocês acham? Zumbi não é pra brincadeira, né, véi? Olha aí. Morra! Pelo menos um eu levei. Vai, mulher. Boa! Boa! Eu tô em choque. Eu não sei o que eu faço, véi. Bora comer aqui um quarto disso aqui. Eu acho que eu vou fazer o de sempre. Levar eles pra trás aqui. Dar o alé, tá ligado? E aí eu volto lá no carro e pego a comida. Antes de escurecer. Já tá escurecendo. 21 graus, 3 horas da tarde. Acho que a gente matou o quê? Uns 10 zumbis hoje. E é isso. Bora lá. Sobe isso aqui. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Meu, quase que eu fui jogar no Vasco, velho Caraca, meu irmão Mano, que morte de otário Caí no meio de quatro zumbis, velho Gente do céu Tudo isso porque eu queria pegar comida na rua Não é possível, velho Dá ali Opa Olha só, velho A gente tenta despistar Se cansa É isso Gente do céu, eu quase morri, velho Vocês ouviram o barulho de um bisão mugindo? Sei lá, velho GG aqui, mano Cabou a força do homem Tá ofegante Acho que a gente vai ter que desistir Dessa missão de pegar comida Descansar E voltar depois Bora comer um pouquinho aqui Gente, eu tô em choque Até agora Eu tô em choque Pensando no que poderia ter acontecido Se eu não tivesse conseguido correr Daqueles quatro zumbis Que eu pulei no meio Porra, que loucura, né, velho Nossa, e não para de vir uns malucos, velho Eu não vou bater Eu não vou ficar batendo, não Eu vou acabar me cansando E não vou conseguir pular um muro E aí sim eu vou de base Gente Gente Alô Eles querem meu corpo nu, velho Não dá, velho Eles me desejam Bora lá Chegamos em casa E os malucos Pra jantar, não é isso? Vai nada Cheguei Germinação de tomate Bem regada Florescendo Olha quanto barulho de zumbi, doido Olha quanto barulho de zumbi, gente Acho que agora eles perderam meu vasco Vamos passar a noite E aí a gente vai tentar ir lá mais uma vez É isso, velho Nossa, mano É muita loucura nesse jogo, mano Um sacrifício desse Um sacrifício desse Pra você só ir na esquina Pegar comida Tem que ficar pulando zumbi, tá ligado? Vamos ver quantos zumbis a gente já matou aqui Informação Seiscentos e noventa e noventa e noventa e noventa e três zumbis Também, mano De uma colher, mano Até agora eu não acho uma colher, vai Como que eu não acho uma colher no... No meio de tanta casa dessa que a gente já entrou Ou eu deixei passar, né? Tem esse ponto também que eu sou meio tongo Enfim Bora vir abaixadinho aqui Nossa porta tá ali de boa Vamos fechar essa porta daqui O que eu posso fazer Nesse momento Não sei se é uma boa ideia eu voltar lá agora Eu acho que eu deveria esperar Dormir essa noite Descansar E aí sim voltar mesmo Eu vou pegar aqui algumas coisas pra dar uma lida, velho Tem o que pra gente ler aqui, gente? Carpintaria, volume 2 já tá lido Volume 3 já tá lido Carpintaria, volume 4? Será que eu tenho? Vamos ver se tem uma carpintaria, volume 4 Não tenho, hein? Já é uma coisa a se pensar Vamos precisar de livro de carpintaria, volume 4 Vamos levar isso aqui lá pra cima também Lá já tem um livro de mecânica E agora tem esse livro aqui de engenharia elétrica Eu vou precisar também pra poder fazer ligação direta nos carros Vai ser interessante Bora aqui acender a luz Sentar no chão E vamos dar uma lida nisso aqui Enquanto passa o tempo Pra gente poder dormir E voltar lá É, mano Vocês passam essas dificuldades no zomboide? Eu vejo que tem gente que comenta Em outros vídeos aí De outras pessoas Que não dura dois dias Só que eu acho que aí também já é demais Você não durar dois dias no jogo Com certeza você tá fazendo Loucuras que não dá conta de fazer Cansado Olha aí, ó Dez horas da noite Dez e meia Beleza, terminamos Tá na metade Já leu metade do livro Eu acho que ele tá perdendo o traço De ser menor alfabeto Detalhe Lembra da máscara de óculos que eu achei? Eu tirei porque ela fica no lugar do óculos, velho E eu não gostei disso Vamos tomar aqui esse refri todinho Ah, a gente tem mais revista aqui Tem salgadinho Caraca, velho A gente tem um monte de coisa ainda, viu? Tomamos um refri todinho Ainda não estamos saciados Então Vamos comer aqui um salgadinho todo também Acho que agora já dá pra gente dormir Beleza Bora lá Acordou A gente come E vai direto pra busca É isso Vamos lá A gente foi dormir quase 11 horas da noite Estava cansado já Acordamos 7 da manhã 6 e 50 Porra Bom Ainda temos luz Porém não faz muita diferença Já que a gente já tem gerador Vamos ver como é que tá O pé de cabra tá em perfeita condição O taco também Cadê a lata que eu peguei, manos? Lata de chile Vamos abrir Machadinha Vamos deixar essa machadinha aqui Ou eu coloco ela no 2 Eu vou colocar ela no 2 Beleza Colocada aqui no cinto Ó a bichão aí Qualquer coisa precisou Machadão zumbis Lata de bolonhesa aberta Cadê ela? Cadê ela? Cadê a lata aberta? Ó, chuva Lata de chile Caraca, não abriu, velho Come tudo E você Equipa nas duas mãos Ó, ele tá comendo com a mão, tá vendo? Se tivesse uma colher Ele comeria com a colher Comeria mais Comeria melhor Bora lá Não vou sair pela porta Vou pular o O murinho aqui Beleza Por enquanto aqui tá tranquilo Manos Logo, logo Eu vou fechar esse condomínio todo Colocar a parede nele todinho Tá ligado? Será que vai dar merda? Vai dar merda Vai dar merda Alô Não deu merda? Ih Tem um zumbi ali Tem outro vindo aqui Alô Caia Pelo amor de Deus Caia no chão Isso É nóis Agora a gente mata esse daqui Tem zumbis batendo nas portas Beleza É uma mulher, velho Tá com a bunda mordida Nossa, mano Deixa eu ver se Não, isso é um cara, velho Peraí É um cara Vamos ver se é essa porta aqui mesmo É ela mesmo Bom Vamos tomar cuidado Eu não sei como é que tá isso aqui Ó Uma saneta no chão Vou pegar Aqui não entrou ninguém, não Pelo menos isso E essas portas aqui Debaixo Eu nem lembro o que eram Hum É aqui que sobe Boa Tá tudo fechadinho Eu acho que não Spawn nas zumbis Assim, tá ligado? Acho que aqui a gente tá tranquilo E foi bom a gente ter vindo aqui Antes da luz acabar Por quê? Porque fica mais claro Ó Perceba que não tá escuro Deixa eu ver Ó, tem comida aqui Vamos equipar o saco de lixo E só pegar Finalmente, gente Vocês sabiam que oscras São uma boa fonte de carboidrato animal, velho Carboidrato animal Vocês nunca pararam pra pesquisar se existe fonte de carboidrato animal, né? Fala sério Deu já Oscras Alô Vocês tão ouvindo? Tem zumbi aqui Tá tenso, viu? Eu tenho que tomar cuidado pra Nenhuma horda invadir aqui, velho Beleza O primeiro apartamento foi saqueado Remolade Bora lá Transfere tudo Beleza Camundongo morto Lata de sardinha Tem bastante lata aqui Que a gente pode pegar depois Bastante mesmo Colher Finalmente Finalmente, mano Eu deixei passar, tá vendo? Ai, ai, ai É que quando eu vim aqui Eu não tava nem procurando Por colher, né? Eu tava procurando Pela revista de como usar geradores Calça Calça bomber Equipar como secundária Equipar como secundária Eu não sabia dessa Vocês sabiam? Frango Conseguimos um pouco de comida aqui, viu? Porém Não vai fazer milagre A gente vai ter que encher Umas três geladeiras De comida E pegar também as A Jigo Que a gente achou aquele dia A gente vai ter que encher Umas três geladeiras com comida E depois a gente vai ter que pegar Essas latas ainda, velho Bora ver esse AP Refri Eu acho que o refri Eu não vou pegar Por quê? Porque ele não estraga Tá ligado? Eu acho que eu vou tomar ele Tomar ele todinho E é nóis Lixo não tem, né, velho? Eu precisava de saco de lixo Acho que eu não vou achar por aqui Cadê você? Garrafa vazia Vá pro chão E é nóis Saqueado Não olhei a Os armários desse lugar, velho Também não precisa, não E você? Nossa, quanta coisa, gente Bora lá Pega tudo Nossa Tem uma melancia cheia, velho Bora ver as gavetas Ó, cheio de lata, mano Muita comida Feijão Molho marinara Só falta mais dois Falta dois apartamentos Bora lá Pega tudo Pesado E esses barulhos de zumbi É lá embaixo Repolho pobre Salmão fresco, cru, congelado Beleza Pegamos toda a comida Fresca desse lugar Agora a gente vai Pra casa Não sei se dá pra pular o muro com isso Acho que não, viu Acho que não dá pra pular o muro com isso Se der pra pular o muro Eu vou pular o muro Se não der Eu coloco no carro E aí eu levo Bora ficar abaixado O que é que é Aqui é É sinistro Esse lugar aqui A cidade aqui é sinistra Que é o centro, tá ligado Aqui é o centro De Rosewood Bora lá Já dá pra andar Beleza Esse saco aqui Eu acho que tá pesando 11 quilos Vamos ver se dá pra levar ele Ficou Tá na mochila Tá na mochila Bom Deu pra pular o muro com 11 quilos A gente vai Coloca em casa E O que é que vocês acham Será que dá pra passar em mais algum lugar Eu não sei se eu já peguei toda a comida Desse 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 lugar Só que eu posso Pra deixar Deixar pra olhar isso Depois Depois quando Quando acabar a luz Porque Aqui já tá perto Entendeu E E se tiver comida aqui Já tá dentro da geladeira E tá perto Não vai apobrecer Eu só saio rapidão Pego E é nóis Beleza Agora vamos Vamos colocar aqui no chão No chão Vamos colocar no chão Vamos equipar com primária Porque Não quer colaborar comigo E Transferir tudo pro congelador Olha só que coisa linda Olha que coisa linda pessoal Primeiro congelador Doze quilos de comida Doze quilos de comida Melancia Olha só Muito top né Falta ainda Praticamente metade do peso do congelador E ainda tem quarenta quilos aqui na geladeira E ainda tem essas três geladeiras aqui Pô O dia hoje já foi um sucesso Véi Falar a verdade Pra vocês Desequipa 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 E coloca na bolsa Colher Colher Bora ver como é que é O personagem Comendo com a colher Equipa como primária Beleza Tá com a colherzinha na mão Abre a latinha Espaguete Beleza Lata aberta Olha só Comer Comer tudo Olha lá Caraca Meu nobre Olha como é que ele come Doido Bem alimentado É isso Larga essa lata aqui E vamos voltar lá pra Onde que a gente vai agora? O que vocês acham Da gente ir nessas casas aqui O foda é que tava com muito zumbi Muito 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 zumbi Não sei se é uma boa ideia Teria que limpar Teria que dar um jeito de Levar eles pra longe Ai Deixa eu pensar aqui Bom pessoal Pensando bem O vídeo já tá um pouco longo Então a gente vai planejar aqui O próximo passo Aqui O de hoje Nossa aventura de hoje já acabou Beleza? Aqui a aventura de hoje acabou já A gente já tem um pouco de comida Pra passar aqui Sei lá Dois Três Quatro Dias Então a gente pode Pegar Mais comida nos próximos dias Verdejante Coisa linda Isso aqui Eu quero ver aqui o tomate Florescendo Bem regado E aqui eu acho que é o morango Não é rabanete Morango aqui O morango tá florescendo E bem regado Então pessoal O que eu tava dizendo é o seguinte A gente não precisa pegar comida hoje A gente pode pegar no próximo episódio E tentar fazer alguma coisa em conjunto Tipo A gente pode tentar levar o gerador Pro posto Colocar o gerador no posto Trazer mais gasolina pra cá E aí no caminho A gente pode passar aqui Nos espifos E pegar a comida que tem lá Se tiver ainda Se não tiver podre Eu acho que eu vou fazer isso Então Muito obrigado pra você que chegou até aqui Cara Episódio massa Vocês viram a dificuldade Que foi pra pegar 11 quilos de comida A gente demorou Quase dois dias Pra pegar 11 quilos de comida A gente teve que Contornar Uma horda A gente teve que matar Alguns zumbis A gente quase morreu Pulando igual um bocó Numa casa que tava Cheia de zumbi E é foda Eu acho que a gente vai morrer Igual um bocó Qualquer hora dessa Então No próximo episódio A gente vai Pega nosso carro E Bota o O gerador no posto Instala o gerador Pega a gasolina E passa nos espifos E volta pra casa Valeu Um abraço pra vocês E até a próxima Um abraço pra vocês